Hoje em dia na internet a gente tá numa conhecida chamada Era do Exposed, né? A gente tá na geração Exposed, todo mundo quer dar Exposed em todo mundo, né? Se algum famosinho fala alguma coisa que você não compactua, automaticamente essa pessoa vai levar Exposed. O que? Você zoou o Xinglonglang do BTS, eu vou dar um Exposed e cancelar você, seu xenofóbico. O que? Você não gostou do meu participante do Big Bosta Brasil? Você também vai levar Exposed, seu gordofóbico de merda. O que? Você não tem a mesma ideologia política que eu? Prepare-se para ser cancelado, seu machistinha. Cara, a gente tá uma geração chata pra caralho, né? Acho que a palavra é uma geração chata. São tempos chatos que você não pode fazer piada, você não pode fazer nada que você já quer. Aliás, você já não quer não, você já vai levar um Exposed, né? Especialmente pra gente que trabalha com YouTube, né? Trabalha com massas em geral. Mas olha, às vezes tem Exposed que retém a proposta original, que é expor algo errado. Expor algo que é realmente errado. E olha, a quantidade de coisas erradas que estão no tema de hoje, que estão no Exposed de hoje, não é brincadeira. Galera, quem falou com vocês é o Lenda Central. E agora, eu acho que a gente vai passar pra vocês a história do Exposed de Letícia Sykes. Essa que é uma garota de 13 anos e que, acredite ou não, tá vendendo nudes na internet. Bizarro, cara. Bizarro e um tanto perigoso, porque isso daqui pode ter umas perigosas consequências legais, diria eu. Não sei. É, é complicado, né? Porque é uma menor de idade, mandando fotos e muitas vezes também vendendo essas fotos. E aí, ela não sabe quem tá comprando isso. É preocupante se acaba saindo alguma coisa, tipo o endereço da pessoa, da menor de idade. E essas coisas, o cara descobre e começa a acontecer alguma coisa mais grave. Mas, cara, assim, a gente vai mostrar pra vocês uma thread gigantesca. E, assim, tem umas partes, assim, que são engraçadas também. Então, já fiquem sabendo que é um bagulho muito bizarro, velho. Muito bizarro. É um Exposed de sério, mas bizarro, mas pode dar casos de polícia, mas também parece casos de família. É tudo, mano. É um Exposed de tudo junto, misturado. Então, assim, vamos entender essa situação por completo e, até o final, a gente vai debater com vocês sobre o que a gente acha disso tudo. Porque, olha, é um caso bem único mesmo e que a galera tá começando a falar bastante recentemente. Então, a gente vai explicar tudo pra vocês. Antes da gente passar essas informações, eu só convido você que está assistindo o vídeo a se inscrever aqui na Central. Clicar no sininho de notificações e, assim, você não perde nenhuma novidade, beleza? A gente posta dois vídeos por dia, um ao meio-dia e outras às sete da noite. Então, clica no sininho pra não perder nada. E, galera, essa thread, essa Exposed, a gente tá vendo diretamente do Twitter. Lembrando que, né, esse tipo de Exposed, a gente não pode necessariamente levar tudo que a gente tá vendo aqui ao pé da letra. Não tem nenhuma investigação jornalística, não tem nenhuma autoridade por trás disso. Então, nada disso aqui a gente pode levar como certeza absoluta. Mas, pela quantidade de prints e pela quantidade de coisas que a gente tá vendo, pela repercussão que isso tá tendo, isso parece ser sério. E, independente de ser real ou não, só esse debate, só esse tema de apesado, acho que já vale um debate por ser um assunto muito perigoso hoje em dia. A thread original tá sendo postada no Twitter pelo perfil KK Letizfake, que esse que seria um perfil de Exposed na KK Letiza e a sua família. E você já vai entender o que isso tudo significa. Ele começa dizendo que é o Exposed da Letícia Sykes. Todas as pesquisas nesse Exposed foram fruto de bastante pesquisa, e o objetivo não é prejudicar a imagem de ninguém, visto que a própria Letícia acabou com a sua imagem ao demonstrar comportamentos inaceitáveis diante de situações que poderiam ser evitadas. Eles dizem que eles não querem expor dados pessoais de ninguém, porque, ao contrário de alguns indivíduos, eles possuem uma certa integridade moral, e apenas tem pessoas afirmando que ela é maior de idade, espalhando informações falsas. Mas, ela teria 13 anos e nasceu no dia 28 do 6 de 2006. Aí a gente vê uma foto, né, que é o RG da Letícia, e a gente pode ver, né, o sobrenome tá borrado, as informações estão borradas, a gente tem o nome ali, Letícia, e a data de nascimento é 28 do 6 de 2006. Não só esse RG, mas também no final da Thread, a gente tem uma foto do Facebook que mostra um parente da Letícia, em uma foto, né, de aniversário da Letícia, uma festa de aniversário da Letícia de 8 anos de idade, e isso foi postado no dia 28 de junho de 2014. Então, os números batem, né, se ela realmente faz aniversário de 8 anos, dia 28 de junho, isso aconteceu em 2014, tudo bate que, atualmente, ela tem 13 anos que ela nasceu nessa data do RG. Então, de novo, não levem tudo ao pé da letra, mas tem algumas informações aqui que, realmente, estão levando a crer que algumas informações são verdadeiras. E aí, ela começa a Thread explicando que a arroba KK Letícia, ou popularmente conhecida como Letícia Sykes, é uma garota de 13 anos que posta conteúdo explícito, que seriam seminudes ou nudes em redes sociais abertas, para todos os públicos. Ela também está vendendo conteúdo de tudo e qualquer tipo, para qualquer pessoa, incluindo e principalmente para pessoas maiores de idade. No Instagram, ela está com mais de 42 mil seguidores, e no Facebook, ela está com mais de 26 mil pessoas seguindo ela. De acordo com o Exposed, ela tem falas extremamente preconceituosas, que incluem racismo, gordofobia e outras coisas, e ela usa Photoshop para poder modificar o seu corpo. Um dos motivos para se tornar tão popular e ter muitos seguidores é que eles acreditam que uma menina de 13 corpos possua um corpo desses, que seria, em tese, impossível de acontecer. Então, a gente vai passar as informações para vocês, vocês vão ver essas fotos, mas isso acaba sendo uma coisa muito mais perigosa, uma coisa muito mais séria, porque independente se isso está acontecendo de verdade ou não, se ela é real ou não, o fato de termos pessoas que estão interessadas, que estão seguindo, que estão pagando, para ter acesso a fotos de uma pessoa que se diz ter 13 anos de idade, isso já se configura como uma coisa muito errada. A gente bateu muito papo já com o Pablo Castro, muito Pablo, né? A gente já bateu muito papo com o Pablo Castro, esse que é o quase divulgado do YouTube, amigo nosso, que vive fazendo análises jurídicas, e ele já vive falando para a gente, a gente já viu isso em outros casos, que pedofilia não é crime, na verdade é uma doença, que tem fatores que configuram uma pedofilia no mundo jurídico e tal, então eu não posso afirmar necessariamente a questão disso, mas ele já falou várias vezes que você ter fotos de criança pelada no seu computador, no seu celular, ou em qualquer outra situação semelhante, pode acarretar em penalidade legal, certamente. Você está ferrado, né? Se a polícia bater, você está ferrado. Pega teu notebook ali, teu PC e tem foto, cara, já era. E também tem o caso lá, onde se você recebe, se você é menor de idade, você recebe também uma foto de uma menor de idade, se você deixar armazenado também, você também pode ter problema. Não é só com maior, então é bom tomar cuidado. Exato, então independente do que está acontecendo aqui, se for verdade ou não, as pessoas envolvidas no interesse em seguir essa garota de 13 anos, podem ser consideradas criminosas, podem ser investigadas. Então a gente está falando de um caso que pode dar em polícia, pode dar em investigação. Eu não sei, eu só sei que isso é bem pesado, é bem bad vibes, é bem sério mesmo. Ela prossegue dizendo que ela surgiu em 2017 e em 2018 e a sua primeira aparição foi no Facebook. Algumas publicações da Letícia eram respostas desde a época que eram bem ignorantes e que sempre havia uma piada envolvendo algum tipo de preconceito em suas publicações. Ela também começou a repostar publicações rindo do corpo de outras meninas. E aí tem prints dela zoando homofobia, zoando gordos, zoando negros, zoando mulheres em geral. Enfim, a gente tem esses prints. E aí ela continuou dizendo que mesmo com essas repostagens e publicações infelizes, a Letícia ganhou bastante seguidores e com o tempo foi crescendo gradativamente. Até que chegou ao ponto dela migrar para o Instagram e começar a postar as coisas que normalmente ela não iria postar no seu Facebook. Postagens no Instagram dela zoando, dela rindo de uma pessoa com deficiência. Enfim, a gente vê o nível da pessoa em si. E o pior é que, de acordo com o vazamento, de acordo com o Exposite, ela era mais ativa no Insta, postava stories quase todos os dias, postava fotos frequentemente e em alguns dos seus stories ela alegava que a família dela sabia das coisas que ela estava postando e apoiava as coisas que ela estava postando. Que todos ao seu redor sabiam e aceitavam ou concordavam com as coisas que ela estava postando na internet. Você não falando aqui, né, que sim, até a minha avó comentava nas minhas fotos. Ou seja, parece que não é só ela que tem essas perspectivas de racismo, gorofobia, preconceito com pessoas com deficiência, ou enfim, né. Parece que não é só uma coisa dela, parece que é uma coisa de berço. Genética. É. E pelo que a gente vai ver aqui nesse Exposite, realmente parece que a família inteira dela é louca, perturbada e tem esses pensamentos retrógrados, né. Sim. Não, inclusive, vendo esses prints, a gente sempre fala aqui na Central, né, a gente concorda totalmente com piadas. A gente gosta de fazer piada com tudo e tal. Mas se você vê os prints, ela pegava e fazia um comentário em cima de alguma crítica, tá ligado, social e tals. Só que, mano, o comentário dela não pegou bem, a piada não pegou bem porque não parecia uma piada, tá ligado? Parecia que tinha um ódio ali, entendeu? Assim como foi o Danilo Gentili falando ali, ó, meu negócio agora é só chocolate branco. Mano, isso aqui claramente é uma piada, não tem um discurso de ódio ali, tá ligado? Dá pra ver pela imagem que é uma piada. Então, assim, piada é uma coisa, discurso de ódio é outra. Então a gente tem que separar e tem que perceber isso quando você tá lendo uma coisa ou quando alguém tá falando alguma coisa, né? É tipo o Orochim. Quantos vídeos a gente já fez aqui dele que ele faz piadas com qualquer tipo de coisa extremamente pesada, entre aspas, só que claramente ele tá fazendo uma piada. E só quem se ofende é quem é do grupinho do Mimimi aí agora, né? Enfim. Exato. A galera tem que saber diferenciar uma piada, né? Uma coisa de humor contra uma coisa que é pra ofender. E as coisas que a Letícia posta aqui na internet claramente são pra ofender, né? O esposo de, por exemplo, mostra que em 2019 ela foi pro Twitter e ela começou a postar mais coisas preconceituosas chamando qualquer pessoa que falasse algo que ela não gostasse de pardo, macaco, preto, gordo ou coisa do tipo. E a gente tem esses prints aqui de tipo... Cara, isso daqui não é piada, tá ligado? Olha só. Dá pra ver que... Isso daqui não é pra ser humor. Isso daqui é pra ser tipo uma coisa bem ofensiva. E se for pra ser humor, tá fazendo errado, cara. Porque não tá engraçado, tá ligado? Não colou, tá ligado? Não colou mesmo. Ela continua dizendo que nesse ano ela começou a fazer fotos extremamente mais explícitas e o seu corpo ia mudando de fisionomia a cada foto. Só pra ressaltar, ela nunca postava foto de rosto completo. Apenas parte dele, em algumas pouquíssimas ocasiões em que ela postava, era com algum filtro de app pra mudar o rosto. Então a gente vê aqui as imagens, dá pra ver que cada foto tá extremamente... Cortada. Editada, né? Cortada, editada. E tá bem estranho, né? E o que acontece? Ela começou então a vender plaquinhas com a ajuda de um maior de idade chamado Marlon, que aparentemente era o seu amigo virtual. Ele ajudava ela emprestando a sua conta do Paypal pra que ela recebesse os pagamentos de tudo e pelas contas dele. Pra não descobrir as informações pessoais de Letícia. É engraçado que nessa parte, eu e o Lion, quando a gente tava lendo pela primeira vez, a gente achou que o Marlon fosse ela. No caso, tipo, um homem se passando por ela porque tava rolando relatos aí que ela mudava com Photoshop, e que ela não mostrava o rosto direito, que ela usava filtro, né? Então a gente achava que era o Marlon, mas depois tem um vídeo dela real, né? Exato. É bizarro porque, por exemplo, nesse twist aqui, é dito que a Letícia havia postado algumas fotos em que o seu rosto aparecia por completo. Mas era seu, entre aspas, pois ela roubou algumas fotos de uma moça na internet chamada Mariana Müller sem a sua permissão e ela usou a foto de maneira indevida ao editá-las, né? Ao Photoshopá-las, alegando o seu rosto. Então, tipo, olha só isso daqui. Essa primeira foto é da Mariana Müller e essa segunda foto é apostada no perfil da Letícia. Tipo, dá pra ver que é a mesma foto, só que ela foi levemente Photoshopada, tirou a mão do rosto da testa e tirou o piercing. Então, porra, mano, parece que o perfil da Letícia era um perfil fake. E esse Marlon tava ganhando dinheiro de otários que tavam pagando, sendo que ela fingia ser uma garota, mas não era uma garota de verdade. Exato, é isso que a gente pensou, né? Pra mim, isso daqui era a parte desse expose que eu pensei junto com o White. Não, porra, isso daqui é um golpe do cara que tá se fingindo ser mulher, sendo que, na verdade, é um brother por trás, é uma trap. É, o cara deve tá catando um monte de fotos de mina semi-nua, nua, modificando, botando mais peito, mais bunda e vendendo os packs e ganhando dinheiro pra porra. É isso. Exato, só que conforme a gente vai seguir aqui, a gente vai ver que, aparentemente, não é bem assim. Porque, olha só, no mesmo ano, a Letícia passou a vender pack de seus seios, de sua bunda, também com a ajuda do Marlon, nos stories, postando feedback, né, e incentivando pra que mais pessoas comprassem esses packs. Ela foi ganhando muitos seguidores com isso e dinheiro também. É óbvio, né? A gente vê aqui as imagens, tipo, ah, acho que vou começar a vender pack de bunda. O que vocês acham? Ah, vou começar com um pequeno pack de oito fotos e dois gifs. Só me chame se tiver dinheiro. E aí tem, tipo, uma tabela de preço que ela postava nas redes sociais. Esse aqui é um absurdo, velho. Isso aqui é a inflação da Venezuela, galera. Olha só. Não, olha só, velho. Aqui começa a ficar extraordinariamente bizarro porque eu não aceito os preços. Olha só. Não vendo nudes. Aceito Paypal, mercado pago e PicPay. Então, pack do peito. São seis vídeos apertando e tal com duração variada. cento e setenta pau. Que isso, mano? Meu amigo. Cento e setenta conto, velho. É quase um jogo, mano. Que isso? Mano, cento e setenta pau por seis vídeos de uma mina apertando as tetas. Eu digo pra você, gente. Com cento e setenta pau, você come uma mina. Não, você aperta uma teta real, velho. Você aperta várias tetas reais, inclusive. Tá? Com cento e setenta pau, eu não consigo entender, velho. É muito inflacionário porque é só um JPEG. Só um PNG. É uma porra de uma imagem, sabe? Se vocês quiserem, eu mando um site que tem bastante tetas aí. E mulheres apertando tetas pra vocês. Não, e é de graça. O pior é que tem um monte de site aí na internet que você vê e é de graça. Tá ligado? Os caras pagando cento e setenta pau. Outro, pack da bunda. Oito fotos e dois GIFs. Cento e setenta reais com GIFs ou cento e cinquenta. Ah, tá. Tem uma opção. Opção é bom. Legal, né? Sempre bom pro consumidor, né? Puta que pariu, mano. Puta que pariu. Oito fotos e dois GIFs e cento e setenta pau. Você tá de brincadeira comigo. E o outro, a pack premium da Raba. São vinte fotos e um vídeo. E o preço apenas na DM. Ou seja, tem que negociar, tem que rolar um trato feito ali, entendeu? Entre ela e o interessado pra poder rolar isso. Mas assim, piadas aside e inflação da Venezuela nesses preços aside, eu não preciso nem dizer que o fato das pessoas estarem comprando packs de uma menor de idade tá absurdamente errado. E eu não preciso nem dizer que mais errado ainda tá ela por ser uma menor de idade que tá vendendo o seu corpo. Porque assim, a partir do momento que você tem 18 anos, meu amigo, faz o que você quiser da vida. Se você quiser dar pra meio mundo, se você quiser cobrar pra dar pra meio mundo, se você quiser pagar pra dar pra meio mundo, faz o que você quiser. Você é livre. Mas antes dos 18, cara, tá errado, tá ligado? Você não... Sei lá, velho. É bad vibes pra caralho. Eu não sei se legalmente tá certo ou não. Eu queria saber do Pablo, né? Eu queria que o Pablo estivesse aqui. Mas Pablo, provavelmente você vai fazer um vídeo desse. Engraçado que quando a gente fala esse vídeo, ele se sente na obrigação de fazer. Então, Pablo, você que vai falar disso num vídeo, quem sabe no futuro, inclusive pra quem não conhece o canal do Pablo, é o Pablo Castro, quase advogado do YouTube. Cara, diz aí pra gente, isso aqui é legalmente? A pessoa menor de idade pode vender o PEC? Pode fazer isso? Porque assim, eu sei que ela pode fazer isso e o cara não pode armazenar isso e o cara pode se ferrar muito, mas eu não sei se ela pode fazer isso, né? Porque tipo, a questão de prostituição aí acho que já não pode, né? Só que isso aqui não é uma prostituição, porque ela não tá fazendo um ato, né? Ela só tá vendendo uma foto. Aí eu não sei, velho. Fica pro Pablo, eu sei. Eu só sei que moralmente tá errado. É, moralmente errado. Pra mim é bad times pra caralho. E o fato da família deixar isso rolar, mano, pra mim é inaceitável. Porque o que acontece? Embaixo, depois, a gente vê um vídeo. Pera aí, mano. A gente vê um vídeo dela falando desses PECs. Eu queria avisar que eu vou fazer um novo PEC e daqui a pouco eu vou divulgar aqui nos stories com mais informação. Então, é isso. Então, assim, antes eu pensava que era só o Marlon dando uma desperto, pegando foto de Mina e vendendo o PEC. Mas a partir do momento que tem um vídeo dela falando de PECs, que ela tá vendendo novos PECs, a gente já sabe o quê? Que é verdade. Ela é real. Ela é real, tá ligado? Então, essa Letícia aparentemente existe de verdade. E isso é pesado. Porque, olha só, com a sua fama foi surgindo pessoas que a admiravam. E é claro que pessoas que não concordavam com o que ela tava fazendo. Com isso, começaram a aparecer contas de Exposed, né? Mostrando o que ela tava fazendo. Com o objetivo de mostrar que ela era preconceituosa e achar os responsáveis, né? Achar a família da Letícia pra expor o que tava acontecendo, né? Só que eles não imaginavam que ia ter uma repercussão tão grande depois desse Exposed de todo o que tava rolando. E o que aconteceu foi que a Letícia não tava nem aí pro que tava rolando. Não tava nem aí pra opinião das pessoas. Então, o que aconteceu, galera, foi que a família da Letícia acabou no final. Foi encontrada, eles conseguiram entrar em contato com os membros da família da Letícia. E o pior, cara, é que a família da Letícia não sabia que ela tava fazendo tudo isso. No Insta, né, que rolou o Exposed original, ela conheceu uma pessoa que conseguiu os números da família da Letícia e ela começou a bater papo. E o mais bizarro, cara, é que, olha só que bizarro, a mãe da Letícia, né, perguntou se, foi questionada se ela estava ciente. A mãe da Letícia falou que ela não estava ciente do que estava acontecendo e essa pessoa também entrou em contato com a tia da Letícia. E a tia da Letícia ficou puta com essa situação toda e começou a xingar e ameaçar a pessoa que estava questionando o que estava acontecendo. Você vai levar uma tijolada na cabeça uma hora dessa e não vai saber de que prédio que caiu. Entendeu? Eu não posso fazer nada. Eu não faço nada. Mas conheço uma turma por aí que com qualquer pedrinha de crack faz qualquer coisa. E olha que a Letícia pra mim vale muitas pedrinhas de crack. Entendeu? Que eles podem fazer muita merda por uma pedrinha de crack. E eu não quero me incomodar. Cara, que absurdo. Tipo, a própria família defendendo o que está acontecendo falando que, tipo, não, você está importunando a Letícia. Deixa a Letícia ser livre. Se você fizer alguma coisa eu vou acabar com você. Como se isso fosse uma coisa normal. É, eu acho bizarro, velho. É tipo, beleza, é família. Quando rola alguma coisa com a sua família você vai querer defender até a morte, né? Só que, porra, tem coisas que você tem que ter um pouco mais de pé no show e um pouco mais de bom senso. Se você tem uma pessoa com 13 anos na sua família e ela está vendendo packs e você deixa isso acontecer é no mínimo estranho. É bizarro. Eu, por exemplo, não consigo ver eu fazendo isso por exemplo com minha filha. Tá ligado? Acho muito esquisito, né? E aí, tipo, depois disso tudo a mãe da Letícia se interessou pelo assunto pediu pra galera mandar todas as coisas que a Letícia estava fazendo e dias depois ela mandou áudios falando que a filha dela é livre e etc. Ela pode fazer o que ela quiser. Ela, pelo menos, afirmou que a Letícia não tem o corpo das fotos e que ela realmente tem 13 anos. Então, de acordo com esse exposed seria uma menina de 13 anos chamada Letícia que estaria pegando fotos de outras garotas e vendendo essas semi-nudes essas fotos de corpo de outras mulheres se passando por uma garota de 13 anos como se o corpo daquelas mulheres fosse o corpo dela. Então, cara, virou agora um mambo-jambo de que eu não sei o que é real eu não sei o que é fake eu só sei que tá tudo errado se ela tá realmente fazendo esse golpe se uma menina de 13 anos tá utilizando foto de outras garotas pra conseguir grana em cima disso tá errado se ela que tá vendo as próprias fotos tá errado ameaças que tão rolando tá errado ameaças, sabe toda essa investigação mano, eu só sei que tá tudo errado e essa desculpinha esse discurso de meu corpo minhas regras ela é livre pra fazer o que quiser eu acho que tá absurdamente fora de contexto sabe essa questão de o corpo é meu eu faço o que eu quiser tem um certo limite que se chama bom senso, cara a partir do momento que você perde seu bom senso que você perde a razão as coisas tem que ser debatidas de maneira muito séria porque como eu falei isso pode dar em casa de polícia e aí quem vai ser o culpado por causa disso tudo? vai ser uma garota de 13 anos? ou vai ser a família irresponsável? quem é o culpado dessa história? eu não sei eu só sei que tá tudo errado nessa porra e também tem a questão de, sei lá será que ela falava pros clientes dela que ela tinha 18 anos ou que ela tinha 13? porque se ela falava que tinha mais de 18 anos e vendia esse pack os caras recebiam as fotos esses caras estão em perigo também entendeu? isso é que é complicado entendeu? tem gente que compra tem gente que alimenta essa indústria de comprar Patreon pagar Patreon pagar apoia-se de minas que fazem ensaios sensuais cosplayers etc cara, isso é gigantesco hoje em dia mas as minas tem mais de 18 anos e aí eu concordo pô, se você quer fazer isso com mais de 18 anos tanto faz, mano você faz o que você quiser a gente zoa pra caramba aqui vários streamers porque fazem isso e são hipócritas depois mas cara, nesse caso 13 anos, cara cadê o bom senso, né? o bom senso da família também passou longe tem uns comentários aqui extremamente pesados eu não consigo concordar com nada que tá acontecendo aqui cara, eu só sei que tá tudo errado é um expose bizarro é um expose com muita informação então assim no fim a gente só sabe que tem uma família errada aí tem uma família preconceituosa tem uma família que tá fazendo ameaças e temos uma garota de 13 anos que tá tentando ganhar dinheiro com nudes ela fazendo isso ou se passando por isso tá errado e honestamente eu espero que alguma autoridade comece a investigar esse caso pra parar esses crimes virtuais que estão acontecendo porque sendo crime virtual ou não sendo pedofilia ou não a caralha que esteja acontecendo nessa porra tem coisa errada tem coisa errada e eu acho que esse caso deveria ir pra frente então é interessante a gente tá passando isso pra vocês vocês estarem cientes do que tá acontecendo justamente pra mais pessoas manterem essa thread viva e até chegar em alguém que tenha o poder de tomar uma atitude em relação a isso então galera agora que vocês estão cientes de todo esse expulso de bizarro e extenso da Leticia Sykes essa garota de 13 anos que tá vendendo nudes eu pergunto pra vocês o que você acha que tá acontecendo aqui qual que é a verdade por trás de toda essa situação quem você acha que deve se penalizar deixa sua opinião nos comentários e bora debater beleza não se esqueçam também de se inscrever e clicar no sininho de notificações pra não perder nenhuma novidade enfim quem falou com vocês foi o Lion e o White muito obrigado pela sua atenção eu espero que vocês tenham um ótimo dia uma boa sorte nos campos de batalha e até mais valeu